E aí E aí E aí Pessoal Sejam todos os gás Muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui que vocês Vão escutem o conteúdo muito top Mas um script muito legal Pra esse jogo aqui Que se chama My Restarance Beleza? E bom rapaziada Vem trazer um script muito incrível Um wild farm bem interessante Beleza? Muito completo, ok? Vou tá explicando pra vocês Eu só peço que se você for novo no canal Já se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando lá No nosso servidor do Discord Que o link tá Aí na descrição Fechou? E é o seguinte rapaziada Já vamos direto ao ponto aí Beleza? Que eu sei que vocês gostam de rapidez E é o seguinte Como vocês podem ver A gente tá aí com 1 milhão 300 mil né Nosso dinheiro tá subindo bem rápido Mas o nosso restaurante Tá vazio O que que tá acontecendo aqui Que eu não tô entendendo Bom rapaziada Esse script é interessante Porque ele aí Meio que deixa tudo muito rápido Ou seja Aqui o nosso cozinheiro Tá cozinhando O garçom tá andando aí Pelos andares Beleza? Só que tá tudo Muito rápido Beleza? Então tipo assim Nem dá tempo das pessoas Aparecerem aqui na porta Elas já entram Faz o pedido O garçom já atende O cozinheiro já faz Já serve Elas já saem E caem o dia Tipo assim Tudo em muitos Poucos segundos Beleza? Vou tá mostrando agora Pra vocês como é que funciona Vou encerrar aqui Minha loja Beleza? Ok? Ok? Minha loja fechou Normal E o que que a gente vai estar fazendo agora? Vou clicar aqui em abrir ela E olha como vocês podem ver Apareceu ali É... Ou seja As pessoas estão aparecendo Estão sentando ali Viu? Ela fez o pedido Já cozinhou E já foi embora Viu? É muito rápido Então tipo assim É bem interessante mesmo O script não tem guy Ok? Eu não sei quem que é o desenvolvedor Vou tentar buscar Se eu não achar Lá no site Eu vou ter colocado Desenvolvedor Desconhecido Ok? Mas muito interessante Eu super gostei E eu quero saber a opinião de vocês também Beleza? Pra saber o que que vocês acham Eu achei que é bem legal Beleza? Bem interessante Dá uma adiantada legal E que deixa o nosso cozinheiro aí Muito, muito cansado Né? Porque coitado Ele tá trabalhando aí Pra atender muita gente De uma vez só Mas tá bem tranquilo E a gente tá aí Ficando bem rico Né rapaziada? Ó Como vocês podem ver Nossos clientes estão aí sentando Né? Estão gostando da comida Pagando bem Indo embora Mas bom rapaziada Eu não tenho muito o que falar sobre o script O script é esse aí Eu espero que vocês gostem Beleza? Se vocês gostarem Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando lá No nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição Fechou? E de 0 a 10 Eu vou estar dando uma nota Bem top pro script Eu vou estar dando uma nota 10 Beleza? Porque Eu acho que eu nunca tinha visto Um script tão legal assim Né? Pro MyRestaurant E olha como vocês podem ver A gente tava com 1 milhão e 300 mil Agora a gente já tá com quase 2 milhão Então é bem interessante mesmo Mas o script é esse aí Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos A Jane Todo A Jane A T A T Transcrição e Legendas por Quintena Coelho